A Segunda Guerra Mundial começou a ser preparada pela União Soviética no tempo de Lênin. Quer dizer, quando você lê os livros de história, você vê as pessoas investigando milhões de causas. Causas históricas, causas sociais, causas culturais, etc. Investigando até profundamente a psicologia do povo alemão, para ver por que aquilo aconteceu. E em todos estes estudos se esquece uma coisa. A ação organizada e deliberada de um grupo disposto a criar aquela situação. Então, a história se torna um movimento de correntes impessoais que aparecem do nada, sem agentes. E se empregam sobre a cabeça das multidões e produzem efeitos. Então, ninguém fez nada. As coisas se fizeram. Então, claro, Max Weber dizia que a história é o conjunto dos efeitos impremeditados das nossas ações. Mas note bem, nesta frase existe a palavra ações. Quer dizer, alguém fez alguma coisa. E quando ele diz impremeditados, ele diz somente em parte. Houve várias ações que foram premeditadas e deram certo. Por exemplo, nós sabendo que os aliados invadiram a França no dia a dia, para fazer isto, mais isto, mais isto. E fizeram. O objetivo deles era chegar no território alemão. Chegaram. Então, como é que você pode dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi exatamente um resultado premeditado que deu certo. Claro que Max Weber, quando diz isso, ele exagerava. Ele gostava muito das hipérboles. E como ele inventou aquele negócio dos modelos, dos tipos ideais, então, ele sempre tinha que exagerar os traços que ele queria destacar e fazer como se os outros não existissem. Mas ele sabia que isso era apenas, vamos dizer, um método de criar hipóteses. Então, ele dizia, exagerar, sem reclamar que eu exagero, mas exagerar a minha profissão. Quer dizer, estava construindo tipos ideais, estava exagerando. Só que nós não podemos pegar esses exageros weberianos e ouvi-los como se fossem traduções de estados objetivos. Se ele mesmo está dizendo que são tipos ideais, então é porque não aconteceram. Eles são como que réguas pelas quais você pode medir o que aconteceu. Então, quando ele diz, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, bom, existe uma gradação do impremeditado, que vai desde a ação premeditada, que desencadeou exatamente os efeitos previstos, os efeitos desejados, até a ação que teve o efeito totalmente imprevisto. Então, existe essa gradação. E no caso da Segunda Guerra Mundial, você vê que ela, como um todo, ela obedeceu um planejamento, não foi causada por fatores históricos e impessoais, foi realmente um plano. Esse plano foi executado com uma destreza magistral. Claro que houve erros no caminho, houve erros até desastrosos, mas esses erros foram corrigidos. A teoria de Lenin era o seguinte, é que somente a guerra poderia criar um estado de instabilidade no qual os comunistas pudessem mais facilmente tomar o poder. Então, este, aliás, foi o motivo pelo qual a União Soviética assinou a paz em separado com a Alemanha, porque a Alemanha estava em extrema dificuldade por ter que guerrear em dois frontes ao mesmo tempo, na Primeira Guerra Mundial. E Lenin percebeu que se os russos fizessem a paz com a Alemanha, então a guerra poderia continuar, porque a Alemanha iria atacar somente o Ocidente, estava descarregada de metade das suas dificuldades, então a guerra que já estava para terminar, quer dizer, a Alemanha estava para se render ali, a guerra pode ser continuada. Então, você veja, a bandeira do socialismo era a paz e o socialismo. E a primeira providência que eles tomam é dar um jeito de que a guerra possa prosseguir. Porém, a guerra não chegou a desencadear os efeitos desejados. Quer dizer, a guerra não durou o suficiente, não durou tanto quanto Lenin esperava que ela durasse. Ela acabou logo, com a total derrota da Alemanha. Então, Lenin falou, bom, se uma guerra não bastou, uma guerra mundial não bastou, precisamos fazer uma segunda. E ele traçou um plano que depois foi executado por Stalin. Qual era o plano? Na verdade, foi apenas uma repetição do que eles tinham feito na primeira guerra. Na primeira guerra, eles simplesmente aliviaram a Alemanha de uma parte dos seus encargos. Na segunda, eles fortaleceram deliberadamente a Alemanha. Mas dizer que fortaleceram é, assim, é como diz um eufemismo. Então, todo mundo sabe que a Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, foi proibida de ter armas acima de determinado porte, proibida de fabricar tanques, proibida de fabricar aviões de guerra, proibida de fabricar um monte de coisas. E, na verdade, proibida de ter um exército. Então, vamos dizer, é de conhecimento comum que a Rússia, aspas, ajudou a Alemanha a se rearmar. Mas, na verdade, não é esta. A Alemanha não tinha nada pra ser ajudada. Ela não tinha o exército pra ser ajudado. Não havia nada, realmente. Os russos criaram o exército alemão, dentro do seu território. Eles criaram a indústria bélica alemã. Eles criaram os campos de treinamento. Então, podemos dizer que, praticamente, toda a força de ataque alemão foi gerada dentro da União Soviética. Por quê? Stalin, quando tinha a ideia de aplicar o plano de Lenin pra gerar uma nova guerra, ele levou em consideração uma informação importante, que era o livro do Adolf Hitler Mein Kampf, no qual ele dizia que a Alemanha tinha feito um grande erro de atacar somente ao Ocidente, mas que ela devia se expandir ao contrário, para o outro lado, para o Oriente. Então, aparentemente, significava invadir a União Soviética. Pelo menos invadir a Polônia. E depois da Polônia, a União Soviética não tinha fronteira direta. Tinha que passar pela Polônia pra chegar lá. Só que, examinando melhor, ele viu que o plano de expansão ao Oriente, aqui se referiu ao Hitler, era um plano para muitos séculos. E que, a título imediato, vigorava outra coisa que o Hitler também dizia, que é o seguinte, o nosso inimigo principal é e será sempre a França. Então, Stalin entendeu imediatamente. Olha, se o Hitler for atacar alguma coisa, não é nós. No máximo, ele vai atacar a Polônia. Mas o alvo prioritário dele é a França e a Inglaterra, que é aliada da França, e que, naturalmente, viria em socorro da França, no caso da França ser atacada. Então, ele diz, não precisamos nos preocupar tanto com um ataque alemão. Isso quer dizer que ele foi burro? Veja, é incrível. Na época, Stalin era celebrado por todo o movimento comunista mundial como o maior gênio político-militar de todas as épocas. Esse mesmo pessoal que diz isso, quando Hitler atacou a União Soviética, todos começaram imediatamente a dizer que Stalin havia errado, que Stalin havia cometido um erro catastrófico, que Stalin era uma besta quadrada, que não havia percebido um ataque alemão iminente, etc, etc. E isso se espalhou pelo mundo e até hoje consta assim, o Stalin foi pego de calças na mão. Mas como é que o movimento comunista internacional, que idolatrava Stalin, de repente começou a publicar tanta coisa sobre o erro de Stalin? Erros infinitamente maiores nunca foram levados em conta. Hoje se sabe, o Viktor Suvorov descobriu documentos que prova que toda esta campanha sobre a burrice de Stalin foi alimentada pelo próprio Stalin. Por quê? Stalin nunca foi surpreendido pela Alemanha. Ao contrário, o plano dele era o mesmo de Lênin, quer dizer, usar a Alemanha como navio quebra-gelo para destruir as democracias liberais da Europa e depois ele atacaria a Alemanha pelas costas e tomaria a Alemanha e tomaria as democracias também. Quer dizer, tomaria a França, tomaria a Inglaterra, tomaria tudo. Então, a ideia é desse. Eles ganham e nós levamos. Para executar este plano, Stalin tinha preparado a maior ofensiva militar de todos os tempos e todo o exército soviético já estava indo para a fronteira com a Alemanha para invadir a Alemanha com a instrução de matar até o último alemão. Essa é a guerra de extermínio. Nós vamos ter que matar todos. Essa é literalmente essa instrução. e estavam a poucos quilômetros da fronteira quando foram atacados pelos alemães. Isso quer dizer que havia um plano já em execução, avançado estado de execução, para atacar a Alemanha pelas costas enquanto a Alemanha estava ocupada com França e Inglaterra. E a quantidade e qualidade dos armamentos que foram mobilizados para isso é uma coisa assim impensável, impensável. Por exemplo, os tanques que os russos tinham fabricado eram tanques que podiam aguentar até 30 disparos dos tanques de qualquer outro tanque do mundo. Se você desse 30 tiros num tanque russo ele ainda sobreviveria. Ainda estaria em condição de ser usado. Eram os melhores tanques do mundo. Tanto que, até hoje, os tanques que se fabricam até hoje ainda são baseados no modelo russo, tão bons que eram. Se você pegar todos os outros tanques da época, os tanques americanos, alemães, ingleses, etc., etc., todos esses saíram de linha de produção. Nada que se faz é baseado, é tudo baseado no russo. E esse era o equipamento que estava sendo levado para a fronteira. Estava a poucos quilômetros da fronteira quando Hitler entra na Rússia. E Hitler entra por quê? Porque ele sabia que esse material estava sendo transportado, os tanques estavam em cima de caminhões sendo transportados. Ele falou, é agora que nós temos que pegar os camaradas. Por quê? Se eles conseguirem desembarcar esse tanque no nosso território, esses tanques são invencíveis. Então, foi por isso que Hitler invadiu a Nó Soviética. Ele recebeu a informação de que a invasão estava iminente e que ainda dava tempo de pegar os tanques. Os tanques estavam sem munição, sem combustível, sem nada, em cima dos caminhões. Então, era o momento de atacar. Então, só neste sentido é que Stalin foi surpreendido. Stalin não sabia que Hitler tinha informação sobre a invasão iminente da Alemanha. Então, quer dizer, toda a Segunda Guerra foi um plano estratégico concebido e executado pela União Soviética. Agora, até hoje a União Soviética aparece como vítima inerme dessa Segunda Guerra e como salvador da pátria. E note bem, o plano alcançou o seu objetivo, porque o objetivo era a União Soviética ocupar pelo menos metade da Europa como de fato acabou ocupando com a ajuda aqui do presidente Roosevelt. Então, o objetivo foi alcançado. Então, como podemos dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi um resultado premeditado e alcançado pelos meios escolhidos inicialmente e sendo o plano integralmente realizado. Mas note bem, não foi só esse plano que foi integralmente realizado. O plano de manter tudo isso em segredo foi realizado e tudo isso foi mantido em segredo até agora. Veja, existe uma lei em história que é o seguinte, a difusão dos fatos produz novos fatos. Aquilo que não é divulgado não tem efeito. Então, uma das melhores maneiras de você provocar ações é você controlar o fluxo da informação. Existe até um estudo que eu nunca mais conheço. Eu li no manual Handbook of Artificial Intelligence da IBM. Eu li isso 20 anos atrás. Eu nunca mais consegui achar isso. Eu só tenho, eu só posso dar a foto só para ter isso de memória. O livro chama Handbook of Artificial Intelligence. Era um negócio em três volumes. E dia lá um estudo como você poderia produzir uma paranoia num cidadão através das informações que você manda para ele. Está certo? Então, isso é claro que é feito em uma escala pequenininha. Mas você pode, se você tiver o controle do fluxo de informações, você pode de antemão prever com bastante certeza qual será o comportamento da vítima. Está certo? Então, vocês viram que antes que o Hitler começasse a mandar judeus, católicos, ciganos, etc., para o campo de concentração, não, não, se vê que eles já tinham matado uns 30 milhões de pessoas. E, até hoje, as pessoas relutam em, vamos dizer, até mesmo em nivelar Hitler e Stalin. Quando, vistas as coisas na devida perspectiva, Hitler sem Stalin jamais teria chegado a existir. Quer dizer, o que seria, digamos, a Alemanha nazista sem o exército? Não seria nada, quer dizer, não ofereceria perigo para ninguém, seria apenas um episódio local, quer dizer, no máximo, teria alguma perseguição interna, mas não teria chegado a, quer dizer, abalar as estruturas do poder na Europa, seria, vamos dizer, um demagogo de bairro. Hitler só se torna uma figura de projeção mundial graças à formação do exército alemão pela União Soviética. Então, sempre com a ideia de que esse exército seria usado no ocidente, deixando a retaguarda alemã totalmente desguarnecida para a invasão russa que já estava todinha preparada. um elemento de informação importantíssimo que o Victor Suvorov dá nesse livro, cuja leitura recomenda, acho que um dos grandes livros da década, é que é o seguinte, a aviação soviética também era a mais desenvolvida do mundo. Eles chegaram a criar um bombardeio, um avião bombardeio, que podia voar a uma altitude tal que não seria alcançado nem pela artilharia terrestre e nem pelos aviões de caça. Por causa da atmosfera tão rarefeita que os aviões de caça ficariam como, como é a expressão que eles usaram, ficariam como mosquitos adormecidos, quer dizer, sem poder se mexer ali. E esse avião era tão inalcançável que quando Molotov foi para os Estados Unidos, ele viajou num avião desse e atravessou todo o território da Alemanha sem que os alemães jamais soubessem de coisa nenhuma. Este avião, então, ele podia lançar uma quantidade de bombas tal que ele poderia destruir cidades inteiras em questão de meia hora. também o avião tinha, vamos dizer, uma estabilidade extra, uma resistência extra, pelo fato de que era um quadrimotor, mas tinha um quinto motor dentro do corpo do próprio avião e com este quinto motor resolvia o maior problema dos voos na grande altitude que era o oxigênio. Esse motor então reciclava o oxigênio e alimentava o avião. Então, é um negócio espetacular, esqueci agora o nome do radioavião. só que bombardeios desse tipo chamam-se bombardeios estratégicos. O que é bombardeio estratégico? É um bombardeio que não vai atacar alvos militares determinados, mas vai destruir as bases industriais da nação adversária. Então, isso aí não é para você atacar um quartel, é para você destruir fábrica, para você destruir plantação, para você destruir cidade inteira. embora esse fosse o avião mais genial da época, talvez o avião mais genial de todos os tempos, Stalin não sabia se devia mandar fabricar esse avião ou não. Então, oito vezes ele mandou fabricar, oito vezes ele mandou parar a fabricação. Por quê? ele não estava seguro de se ele devia destruir a infraestrutura alemã ou mantê-la. Ele preferia mantê-la, evidentemente, pegar todas aquelas fábricas da Alemanha, todas aquelas minas de ferro, de carvão, etc. Uma forma de fortuna. Então, ele não sabia se seria uma guerra tática ou estratégica. A guerra tática, você ataca alvos militares específicos para você desarmar o adversário. Você não vai destruir o país dele. Você vai fazer como Israel fez na Guerra dos Seis Dias, você vai tentar bombardear a aviação dos caras em terra para eles não poderem te atacar. Mas você não vai destruir uma ponte, você não vai derrubar uma casa, não vai fazer nada. Você vai conservar tudo. Então, tudo depende. Você quer destruir a nação ou você quer ocupá-la? Se você quer ocupá-la, então se trata, evidentemente, de guerra agressiva e não de guerra defensiva. Quando você destrói a outra nação, é para não poder te atacar de jeito nenhum. Para você, como é que se diz, devolvê-la à idade da pedra. Então, esse avião acabou não sendo fabricado. Fabricaram apenas 17 desses aviões. Na hora que o Stalin toma a decisão final de não fabricar esse avião, é porque está decidido que não será uma guerra defensiva, será uma guerra de ocupação. Compreenderam isso? Então, precisava outro tipo de aviões. aviões mais leves, de deslocamento mais fácil para poder atacar alvos específicos e voltar correndo. Então, esta, esta, as decisões tomadas por Stalin no campo da indústria militar, todas elas são no sentido de criar uma guerra ofensiva. Por que que a Rússia levou tão grande desvantagem perante a invasão alemã? Porque ela só tinha armas ofensivas, não tinha armas defensivas. A grande arma defensiva teria sido justamente este avião. está certo? E, simplesmente, não tinha. Então, quer dizer, as forças russas estavam todas já na fronteira, a poucos quilômetros, e foram ali pegas de calça na mão antes de poder sequer se abastecer ou se municiar. até hoje, a gente não sabe de onde Hitler pegou a informação. Alguém vazou e ele conseguiu agir em tempo. Mas, a coisa mais espetacular é, primeiro, o plano do Stalin só deu errado neste ponto. Quer dizer, ele não ficou sabendo o que o alemão sabia. Está certo? Então, ninguém pode controlar tudo. Então, é claro que, vamos dizer, a invasão da Rússia pela Alemanha foi um resultado impremeditado. Está certo? Mas, a guerra entre Rússia e Alemanha não foi impremeditada. Ela já estava no instante mesmo em que a Rússia estava alimentando o exército alemão com armas, com dinheiro, com assistência técnica, com lugar para treinamento, etc, etc, já estavam criando um exército para ser liquidado pelas forças russas que, ao mesmo tempo, estavam acumulando armamento um milhão de vezes maior. E, a ideia de manter tudo isto em total segredo foi realizada com total sucesso, não só durante as operações, mas por muitas gerações depois. E, só agora, a coisa apareceu graças à abertura parcial de alguns arquivos da ex-União soviética. A abertura que durou pouco tempo, porque abriu um tempinho, choveu o historiador lá, daí o governo russo se imediatamente fecha tudo de novo. Então, a gente tem que se virar com o que foi obtido nesse breve intervalo. Porém, quando você vê a capacidade de segredo que tinha o governo soviético, eu já expliquei aqui para vocês, porque o orçamento da KGB não era conhecido sequer pelo parlamento soviético, não era votado pelo parlamento, somente alguns membros do Comitê Central sabiam do orçamento da KGB e, evidentemente, jamais vão contar. O tamanho do orçamento pode ser medido pelo fato de que somente dentro do anúncio da KGB tinha 500 mil funcionários e mais um número ilimitado de agentes no mundo. Isso nunca vai ser recenseado. Nós nunca saberemos o tamanho da coisa. só sabemos uma coisa, que foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. A maior e mais rica. E, se podia manter segredo até do parlamento soviético, até de membro do Comitê Central. Então, significa que o controle exercido por aquela pequena elite sobre o fluxo de informação dentro e fora da União Soviética era uma coisa que não tem paralelo no mundo. Ora, ao mesmo tempo nós observamos que com a passagem das décadas as ideias e crenças que foram se impregnando na mente da elite ocidental e da mídia ocidental são exatamente aquelas que eram apregoadas pela propaganda soviética nos anos 30, 40 e 50. Quer dizer, ideias que na época todo mundo sabia que era comunista, que vinha da União Soviética, agora não, elas se impregnaram e viraram como se diz aqui no Estado, common wisdom. É aquela sabedoria comum que todo mundo acha que sabe. Por exemplo, a ideia de que as potências ocidentais e as potências capitalistas são imperialistas e que as comunistas e que as comunistas jamais são... Ora, para você ter uma ideia de até que ponto isso é uma coisa falsa, você vê, tão logo terminou a Primeira Guerra Mundial, todas as nações estavam esgotadas, nenhuma mais podia fazer guerra, não tinha mais condição de fazer, todas e tal, e a União Soviética tinha firmado a paz em separado com a União Soviética, quer dizer, o mundo estava em paz, acabou a guerra, foi exatamente aí a União Soviética invadiu a Estônia, invadiu a Látvia, invadiu não sei o que, não sei o que, invadiu quatro ou cinco nações em torno, imediatamente. até sempre.